Como é que você escreve um artigo dentro do teu blog, usando a plataforma WordPress? É bem fácil, muito, muito, muito fácil. Aqui eu já estou logado. Esse aqui é o painel de um cliente que está sendo feito agora. E aí, olha o que vai acontecer. Vai aparecer o menu. Você vai logar. Essa aqui é a página inicial raiz. E tem o menu lateral esquerdo aqui. Você vai vir em Post, P-O-S-T-S. Post um artigo. E clica em Adicionar Novo. Só isso, mais nada. E aí, ele vai abrir o campo para que você coloque o título do post. Aqui. E aí você começa a escrever. Basicamente isso. Bota o título aqui. Chega aqui. Digita. E ponto final. Bom, só para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu já deixei uma telinha pronta aqui. Eu vou só copiar aqui. E aí, vou copiar e colar. Basicamente isso. Só para a gente ganhar tempo aqui. Ctrl-V. Prontinho. Eu poderia ter um parágrafo. Dois. Três. Quatro. Enfim. Quantos parágrafos eu quisesse. Em algum quanto eu quero botar uma imagem. Dá? Dá sim. Clico aqui. E venho em Adicionar Mídia. Eu já tenho até alguma. Aqui. Tem essa imagem. Eu vou clicar e insere o post. Ele vai puxar para aí. Ah, fica muito pequena. Clica nela. Vem no lapisinho. E aqui ele botou tamanho médio. Você marca aqui. Tamanho grande. Ou então tamanho completo. Ou então tamanho personalizado. Eu vou botar no grande. Vai esticar mais aí. Pronto. Só isso. Mais nada. Então é um método muito fácil de você criar um artigo usando o WordPress. Eu só vou te indicar uma coisa. Quando você criar um artigo sempre preencha esse campo aqui chamado imagem destacada. É definir imagem destacada. Então escolhe alguma imagem aí. E manda definir. Espera carregar aqui. E prontinho. Por que isso? O artigo vai ficar mais bonitinho. Vai ficar com uma imagem ali em cima. Deixa eu te mostrar no meu site que já tem um montão. Vai ficar mais fácil. Ai caramba. Achei. Prontinho. Aqui ó. Tá vendo? Esse aqui é um artigo. Outro artigo. Não. Control menos aqui. Artigo. 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 Cada um com a sua imagem destacada. Então ele vai puxar. Ele vai fazer aqui a imagem destacada. O autor. A data. O título. O comecinho do artigo. Depois o botão Leia Mais. Por aí vai. Tá vendo? Fica muito mais bonitinho fazendo dessa forma aí. Tá bom? Fechar aqui. Fechar aqui. E já publiquei o artigo? Acho que não né? Não. Aqui ó. Aí clica em publicar. Após publicar você. Deixa eu só atualizar aqui. Publicou. Vai no site lá. Só atualizar. Ele vai passar a aparecer. Tá. Vai passar a aparecer na página que você delegou com a página que vai servir com o blog. Aí tá aqui ó. Já tinha feito aqui um outro testezinho. Os dois estão com a mesma imagem destacada. E pronto. Agora fica automático. Toda vez que fizer um artigo. Fizer um post. Ele vai vir pra cá automaticamente. Sem você ter que posicionar absolutamente nada. Tá bom? Então basicamente. É isso aí então. Meu nome é Antônio Bezerra. Vou ficar por aqui então. Se esse vídeo te ajudou. A única coisa que eu te peço é um joinha. Oi. Se quiser ajudar. Um like né. Uma inscrição no vídeo. Por quê? A gente tá com a meta agora de tentar ganhar o pé de prata. Que é quando você bate 100 mil inscritos no YouTube. Cara. Eu tô hoje pra caramba. Tô com 6 mil inscritos ainda. Mas eu vou chegar lá. Se você quiser ajudar. É só dar uma inscrição aí. No vídeo. Que uma hora a gente vai chegar a esses 100 mil likes aí. Paz e luz. E até o próximo vídeo.